O fato aconteceu por volta das 4h30 da manhã dessa sexta-feira na rua São José, do bairro Santa Bárbara, na Zona Leste de Teresina dentro da residência de um indivíduo que já se encontra preso De acordo com informações, três indivíduos chegaram na residência em um veículo modelo Pejor de Coprata Eles estavam encapuzados e armados Quebraram o portão da residência No momento em que entraram, encontraram pelo menos seis pessoas Uma jovem e cinco garotos Um deles tinha apenas 11 anos de idade Mas a vítima tinha 16 anos Primeiro, eles perguntaram o nome de cada pessoa que estava dentro da residência Foi então que um rapaz se identificou por Iverson Os três homens que estavam encapuzados e com a identificação de polícia acabaram disparando a queima-roupa na cabeça da vítima Na última sexta-feira ele deu entrada na central em companhia de outro e justamente por ter praticado o ato infracional tido como roubo Então ele já tinha uma ficha extensa E lá nessa casa, segundo o levantamento dos policiais de plantão Lá tinha um verdadeiro omiseamento de bandidos Para a prática de crime É lamentável um crime realmente com a brutalidade Nós recebemos as primeiras informações Os policiais estão fazendo o relatório Eu vou fazer o despacho para o delegado da área Que deverá adotar todas as providências no sentido de elucidar o crime